Olá pessoal, essa é a 16ª aula de um curso online de percepção. Nesse vídeo eu estou falando sobre os sentidos da pele. Eu já gravei um primeiro vídeo falando sobre a anatomofisiologia dos sentidos da pele e nesse vídeo em específico eu vou falar de percepção de detalhe, vibração e textura. Esse tema é muito interessante porque uma estratégia didática que se utiliza para estudar percepção, sensação e percepção, é tentar entender como se dão os processos em níveis mais complexos, mais simples, quais são as propriedades fundamentais, quais são as experiências subjetivas mais elementares que se tem. Isso é interessante porque de certo modo o sistema sensorial tende a analisar, a segregar a informação, informações mais simples no início do seu processamento. Isso foi visto em visão e audição, por exemplo, onde, por exemplo, em visão ou então audição, a informação é inicialmente decomposta em comprimento de onda ou então frequência espacial. E é interessante também porque uma vez que, comparado com audição e visão, os sentidos da pele a gente não presta tanta atenção. Então é interessante a gente falar quais são essas experiências subjetivas mais básicas. Então é por isso que a gente vai falar de percepção de detalhe, vibração e textura. Essas são experiências perceptuais mais elementares quando se trata em sentidos da pele. Eu vou começar falando de percepção de detalhe. E só para ilustrar qual é a importância da percepção de detalhe na nossa vida, e qual é a nossa capacidade, eu vou ilustrar por meio do alfabeto em braile. O alfabeto em braile é um tipo de linguagem escrita que pessoas com deficiência visual utilizam para se comunicar, para ler e para escrever. E o alfabeto em braile, as letras, elas são compostas por uma matriz de duas colunas, por três linhas, onde é possível representar todas as letras. Números de caracteres especiais dependem de outros elementos aqui. Mas o interessante é que uma pessoa que é fluente em braile, ela lê por volta de 100 palavras por minuto. Esse é um número consideravelmente inferior a pessoas que são videntes, que elas lêem com os olhos, onde a taxa de leitura é de 250 a 300 palavras por minuto, mas levando em consideração que uma pessoa usa a ponta do dedo, e a sua resolução de detalhe, isso é um número impressionante. Então, como é possível você extrair e codificar tanta informação na ponta do dedo em tão pouco tempo? Então, é uma informação muito rica, a percepção de detalhe, que às vezes a gente não dá o devido valor. A percepção de detalhe é levada a cabo principalmente por receptores de Merkel. Receptores de Merkel, a gente viu no vídeo passado, são receptores que estão mais próximos da superfície da pele, mais próximos da epiderme, e eles possuem uma adaptação lenta. Essa adaptação lenta diz respeito ao fato de que, enquanto o estímulo está presente, esse receptor, esse mecano-receptor, ele está disparando. E existem diversas evidências que vão mostrar que os receptores de Merkel são aqueles mecano-receptores responsáveis pela percepção de detalhes. Então, a percepção de detalhe, essa experiência subjetiva, ela é possível por meio de alguma instrumentação técnica, em alguns estímulos. Um estímulo muito utilizado para isso são estímulos táteis, como se fossem barras, e essas barras podem apresentar diferentes padrões de estimulação tátil. Um desse padrão muito comum são ranhuras, como a gente está vendo. Então, essas ranhuras, que podem ser mais grossas ou mais finas, elas podem ser colocadas contra a pele, e a pessoa, por exemplo, pode ser colocada em uma tarefa em que ela tem que dizer qual a orientação dessa ranhura, se ela está na horizontal ou na vertical, por exemplo. E à medida que você vai diminuindo essa ranhura, é possível avaliar qual é a resolução de detalhe daquela pessoa que está sendo examinada. Então, à medida que a pessoa chega, é pressionado ranhuras finas a ponto de que a pessoa não consegue discriminar, ela percebe como um padrão liso. Então, isso já está fora da resolução de detalhe daquela pessoa. E esses estímulos aqui, eles podem ser utilizados para estudos eletrofisiológicos. Foi o que aconteceu aqui nessa representação que eu estou mostrando. Então, nessa representação, a gente tem uma representação aqui em Y, a taxa de disparo durante um segundo de um receptor de Merkel, enquanto um estímulo é apresentado, que é uma ranhura. E aqui a mesma coisa, só que um corpúsculo de passinho. Aqui no eixo X, é possível ver a largura dessas ranhuras aqui. Então, quanto mais largo, mais grosseiro esse estímulo, menor a sensibilidade de detalhe que é requerida. E aqui à esquerda, você tem ranhuras mais finas. Então, exige um maior detalhamento. Esse gráfico foi montado para facilitar a resolução. Então, ele indica a apresentação de diferentes barras, com diferentes larguras de ranhura, e a taxa de disparo de um neurônio. O que é possível ver, é que existe uma certa sincronia entre a ranhura, o pico da ranhura, essa crista aqui, e um aumento da taxa de disparo. Então, a sincronia entre o padrão da ranhura, do estímulo tátil, e a taxa de disparo do receptor, evidencia sua sensibilidade para detalhes táteis. Então, isso é muito interessante. Então, aqui, onde você tem a crista, você tem um aumento da taxa de disparo. Quando você tem um vale, você tem um nível basal muito próximo a zero aqui. Então, isso indica que esses receptores de Merkel, eles estão processando informação de detalhe. E isso não acontece com o corpúsculo de Pacin, que está sendo comparado aqui, porque não existe uma sincronia, uma correspondência entre essas ranhuras e a taxa de disparo. Isso mostra que esse receptor de Merkel, mais uma vez, eles percebem detalhe. E uma evidência disso, muito forte, é que existe uma alta densidade desses receptores de Merkel na ponta dos nossos dedos, que é um local onde nós temos um alto grau de detalhamento. Quando a gente vai manipular alguma coisa, a gente manipula com a ponta dos dedos. Foi visto no vídeo passado também que as mãos, de modo geral, elas têm uma área cortical maior dedicada no córtex somato sensorial primário. Enfim, essa alta densidade pode ser vista aqui. Então, aqui a gente tem o limiar, a acuidade tátil em milímetros, e aqui o espaçamento entre os receptores. Então, quanto menor o espaçamento entre os receptores, ou seja, maior a concentração desses receptores de Merkel, maior vai ser a acuidade tátil, menor é o limiar para se perceber. E esse limiar aqui, ele pode ser percebido em diferentes partes do corpo. Esse limiar aqui, ele foi medido por outro método, que eu também apresento aqui, que é um método muito clássico, ele é chamado de limiar de dois pontos. Nesse limiar de dois pontos, outro método psicofísico para mensurar limiares absolutos e relativos de detalhe, nível de detalhamento, de tato, ocorre do seguinte modo. Então, ocorre a apresentação simultânea, ou seja, você apresenta, coloca contra a pele dois pontos que eles estão espaçados. O limiar absoluto, ele diz respeito à menor distância possível em que um participante, um sujeito de pesquisa, um paciente, ele consegue diferenciar que são dois estímulos e não um só. Então, esse limiar de dois pontos, ele é o menor, ele é coisa de dois milímetros na ponta dos dedos. Então, de um a quatro milímetros aqui na ponta dos dedos, como a gente está vendo nesse gráfico aqui. Então, aqui, a gente tem a média do limiar em milímetros, e aqui no eixo X está sendo representado as partes do corpo. Então, quanto menor o limiar, maior a nossa sensibilidade. E a nossa sensibilidade, ela é maior aqui na ponta dos dedos. Local onde, eu apresentei aqui, que a gente tem uma maior concentração desses receptores de Merkel. Então, esse limiar de dois pontos, essa distância entre esses dois pontos, ela tende a ser muito alta aqui. Por exemplo, na panturrilha, que ela chega a ser de 45 milímetros. Então, você tem uma distância de 40, o limiar, para que a pessoa perceba dois pontos, não só um, esses estímulos estão espaçados em 45 milímetros. Então, uma baixa resolução, percepção de detalhe. Enfim, um pouco da base neural, do substrato biológico, foi conhecido aqui sobre essa percepção de detalhe, porque eu mostrei que quanto maior a densidade desses receptores de Merkel, melhor a nossa percepção de detalhe. É só que isso é só parte da história, porque mesmo guardando o mesmo espaçamento entre esses receptores de Merkel, a gente pode perguntar por que a cuidade do dedo indicador é melhor que o dedo mínimo. Então, o dedo mínimo e o indicador, eles possuem a mesma densidade de receptores de Merkel, mas a resolução e o limiar é diferente, a nossa sensibilidade é maior no dedo indicador. Então, o que explicaria esse melhor desempenho, esse maior nível de detalhamento do dedo indicador em relação ao dedo mínimo, sendo que ambos têm a mesma concentração de receptores? Então, o que explicaria isso seria um processo de magnificação cortical. Magnificação cortical é um fenômeno, um processo que ocorre também não só aqui nos sentidos da pele, a gente viu na visão, por exemplo. Ele diz respeito a um arranjo de organização cortical que nós temos. Isso quer dizer o seguinte, enfim, num vídeo passado foi mostrado o homúnculo de Penfield, né? Existe um mapa somato-sensorial onde você tem uma, você conhece regiões onde tem neurônios que processam a informação do somato-sensorial de determinada região do corpo. Esse processo de magnificação cortical ele diz respeito ao seguinte, quanto maior o nível de detalhamento que é exigido e que é processado por uma determinada área, maior essa área recrutada vai ser no córtex somato-sensorial. Então, por exemplo, existe a necessidade e nós temos a capacidade de um maior nível de detalhamento na mão. Então, essa área lá no córtex S1 somato-sensorial primário ela vai ser maior. Isso é o que mostra essa imagem aqui. Então, aqui a gente tem o córtex somato-sensorial primário e aqui é possível ver a atividade de dois pontos no braço que são muito próximos. Aqui é possível ver a atividade de dois pontos com a mesma distância nos dedos. Estão mais espaçados. A área que está codificando os dedos ela é maior do que a do braço porque a gente tem uma maior sensibilidade tem uma maior percepção de detalhe aqui nos dedos. Então, além além da concentração de receptores a magnificação cortical também é responsável por esse aumento do nível de detalhamento que é possível extrair por meio da pele. E isso também está associado com o campo receptivo. então, áreas onde você tem uma maior magnificação cortical você tem campos receptivos que são menores. Então, esses campos receptivos é uma área na pele que quando estimulada ela modula a atividade de um mecanorreceptor ou então de um neurônio somato-sensorial. Então, quando você tem campos receptores menores você tem uma melhor resolução aqui espacial e uma menor chance que tenha sobreposição aqui de campos receptivos de diferentes neurônios. Então, a existência desses campos receptivos que está ligado a esse processo de magnificação cortical explicaria essa melhor percepção de detalhes que a gente tem por exemplo na ponta dos dedos. a área que codifica o detalhe na ponta dos dedos é maior você recruta uma área maior para codificar essa informação e existem campos receptivos que são menores que são mais detalhados então isso explicaria essa percepção de detalhe que é aumentada em regiões mais sensíveis como a ponta dos dedos. Agora eu vou falar de percepção de vibração e a percepção de vibração é levada a cabo por um mecanorreceptor que é o corpúsculo de Pacini então corpúsculo de Pacini eles não transmitem informação de pressão contínua mas sim de pressão aplicada rapidamente isso é essa essa informação de pressão aplicada rapidamente ou então de uma vibração rápida de uma de uma pressão que ela uma força que ela oscila isso é possível por meio dessa dessa desse dessa estrutura que envolve o corpúsculo de Pacini que são várias camadas que você tem interstício entre essas camadas e como se fosse uma cebola e a gente sabe disso porque se for feita uma estimulação aqui direto em B onde você faz uma estimulação que não depende que a informação mecânica ela passe aqui por essas camadas concêntricas o corpúsculo de Pacini ele responde a um estímulo contínuo ou seja enquanto o estímulo está sendo apresentado ele está respondendo mas quando esse estímulo ele é aplicado aqui ele não responde continuamente a um estímulo para que esse mecanorreceptor ele responda de modo de modo contínuo é necessário que essa força mecânica ela seja vibratória então é por isso que esse corpúsculo de Pacini ele responde por exemplo quando a gente coloca a mão no capô do carro ou então em alguma estrutura que está vibrando esse é o mecanorreceptor responsável por isso e uma qualidade perceptual que está relacionada com os corpúsculos de Pacini é a percepção de texturas a percepção de textura quando você tem superfícies que elas têm alto relevo elas dependem tanto de pistas que elas são tidas como pistas espaciais e essas pistas e o que a gente consegue perceber dessas pistas espaciais elas são pistas mais grosseiras e uma textura fina ela é possível por meio de pistas temporais essas pistas temporais elas acontecem quando existe o movimento ou seja quando a gente passa a mão corre a mão em uma superfície então essas são consideradas essas pistas temporais e a percepção de textura ela vai depender dessas duas pistas uma uma pistas espaciais para uma percepção de textura mais grosseira e pistas temporais que exigem movimento que dependem que vão extrair informação de textura mais fina a gente tem algumas evidências essas evidências elas não são não foram enfim investigadas há muito tempo isso foi no início dos anos 2000 mas a gente já tem um acúmulo de que essa textura fina aqui e essas pistas temporais que codificam essa textura fina elas são importantes para a percepção de textura de modo geral uma evidência que que é apresentada é um estímulo que o próprio livro traz do Goldstein sobre estimação de magnitude de rugosidade a estimação de magnitude a gente passou por esse método mais de uma vez ao longo desses vídeos que é um método de psicofísica moderna do Stevens então você estima uma magnitude de um estímulo com base em um módulo mas enfim nessa primeira evidência você tinha duas condições você tinha dedos imobilizados e você tinha dedos em movimentos e quando os participantes eles movimentavam os dedos eles detectaram diferenças entre texturas finas então existia uma melhor percepção de textura quando os dedos estavam em movimento então quando eles por exemplo não só pressionavam sobre uma superfície como por exemplo uma lixa mas quando eles passavam o dedo uma evidência muito interessante também por meio de adaptação seletiva que foi outro método psicofísico que a gente passou mais de uma vez nesse curso até então por meio de adaptação seletiva um estudo ele apresentado eu esqueci o nome do pesquisador que ele é importante a gente pode falar Mark Hollins pronto a gente deu o crédito então o grupo do Mark Hollins que é da Universidade da Carolina do Norte ele ele forneceu essas evidências muito importantes sobre a importância dessas pistas que elas são temporais para a percepção de uma textura mais fina então num dos experimentos do Mark Hollins e de seus colaboradores ele tinha duas condições então em uma das condições os participantes eles eram adaptados eles adaptavam os corpúsculos de Meissner a uma vibração de 10 hertz enfim tinham duas condições uma em que era apresentado contra a pele uma vibração de 10 hertz 10 ciclos por segundo e em outra condição você tinha um estímulo vibratório em que ele vibrava numa frequência de 250 hertz então 250 ciclos por segundo então baixa e alta vibração essa condição de baixa vibração aqui pensava-se que ela ia adaptar esses corpúsculos de Meissner o corpúsculo de Meissner é um mecano-receptor que ele está não diretamente responsável da percepção de vibração mas sim de hand grip que é aquela apreensão manual então e a gente tem um corpúsculo de Pacin que sim ele percebe é responsável pela percepção de vibração e que foi pensado que os corpúsculos de Pacin eles seriam adaptados por meio de um estímulo de 250 hertz ou seja quando é apresentado um estímulo de 250 hertz por poucos minutos 5 minutos sobre uma área da pele esses corpúsculos esses mecanos receptores eles iam passar a disparar a esse estímulo mas ao longo do tempo a taxa de disparo ela diminui eles entram em fadiga isso é a base da adaptação seletiva e se logo depois dessa adaptação o sujeito ele entra em uma tarefa que demanda percepção de vibração e esses mecanos receptores eles não vão funcionar porque eles foram adaptados como se eles estivessem cansados e isso foi mais ou menos o resultado que eles obtiveram então ao se adaptar os corpúsculos de Pacin em uma frequência de 250 Hz os participantes eles perderam a habilidade de discriminar texturas finas porque os mecanos receptores responsáveis pela percepção de texturas finas eles foram adaptados eles foram inativados temporariamente isso isso deu um indício muito grande de que a percepção de textura ela depende dessas pistas temporais e que o corpúsculo de Pacin é um mecanorreceptor essencial para esse tipo de tarefa e de percepção do sentido da pele e com isso no próximo vídeo eu vou falar sobre percepção de objetos exploração háptica um tema bem interessante é isso aí gente até a próxima abraço e aí Obrigado.